Boa noite, mais uma vez. Nós somos a Tuna TS do Porto. Quisemos, em cheios de homenagem em Imparante e à capital da Revolta, de Duna, de lembrar as festas de São Nicolau, padroeiros dos estudantes. É um prazer estar aqui nesta cidade de La Cidade de Trás, pela primeira vez. O que eu estava a dizer, a primeira música que nós tocamos, é uma música do Grupo Orquestrada, que se chama O Chalá de Beja. O próximo tema, que vamos buscar a O Chalá de Beja, que esteve a uma tensão. E foi de 1972, na altura do ano de 15. E para vocês, de Carlos Mendes, trazemos a festa da vida. Agradecimentos Tem, em outros modos, certas ferramentas, todas as flores, que venham a sair do mundo ou hesitação. Que ganham o chá de ser febrados, Estão surpresos, devalhados, Que são tristeza e cansados. Te tragam todos os testes, Não digam-se os que chamais, Te tragam trevas de alegria, De trás da lua e de sentia. Que não sempre vêm as despesas, Se afastem todas as tristezas, Malvindo e rosa, eu sou desprezado. Te tragam todos os testes, E os corra pelas gargantas, E os corra pelas gargantas, E os corra pelas gargantas, Que ganham todos os testes, E os corra pelas gargantas, Aplausos.